Espécies da fauna brasileira ameaçadas de extinção, como a onça-pintada e o lobo-guará, podem ser reproduzidas em cativeiro com a ajuda da genética. Para isso, o Instituto Chico Mendes e Conservação de Biodiversidade definiu regras. São animais raros na natureza, com população pequena, que precisam do manejo em cativeiro para garantir a preservação. A ideia é construir uma espécie de poupança genética, como se fosse uma arca de noé dos tempos modernos, que permita o repovoamento desses animais, como a ariranha, a onça-pintada, o lobo-guará, a jacutinga, a tartaruga, entre outros. A gente vai avaliar qual é a principal ameaça que está levando aquela espécie de extinção e quais são as estratégias que a gente vai adotar para evitar essa extinção. Então, no caso de espécies que não existem na natureza, a única solução é trabalhar com a população em cativeiro. Para a espécie que tem uma população na natureza muito pequena, uma alternativa para a gente ter uma poupança genética da espécie é ter um programa de cativeiro para qualquer caso a gente poder recorrer a esse programa para a gente ter essa natureza. Uma das medidas, por exemplo, é exigir análise genética dos animais em cativeiro para evitar o cruzamento de indivíduos do mesmo ramo genético, como irmãos ou primos, e dessa forma garantir a variedade genética da espécie, como já está sendo feito com o mico leão dourado. Quem aderir ao programa vai ter que fazer o manejo de acordo com a orientação genética. Isso que vai mudar. Por exemplo, no nosso caso aqui, nós temos um casal de onças pintadas que reproduziram e tiveram filhotes. Esse macho já é filho de um retrocruzamento. Então, são animais que geneticamente não são bons para o programa. O que se fez aqui? Contudo, com orientação do Instituto Chico Mendes, do Centro de Carnívoros, esses animais não têm interesse em serem reproduzidos. Eles servem para a educação ambiental, para sensibilizar as pessoas, para a conservação, mas para reproduzir eles não são bons mais.